O primeiro festival de cinema francês na internet. Durante 15 dias, os cinéfilos podem ver os filmes na página do evento e participar na eleição da melhor película. Cada visualização custa 99 cêntimos. A Unifrance e o Allociné propõem um novo conceito de festival. Pode apresentar-nos as principais características do evento. É o primeiro festival de cinema francês online, digital, do mundo. O sítio na internet está traduzido em 10 línguas. Os filmes são legendados. Há chatos e fóruns em cada país. É uma oportunidade para que as pessoas do mundo inteiro possam ver filmes franceses na sua própria língua, durante um determinado tempo e num determinado sítio. No Brasil, os filmes podem ser vistos na internet em português e gratuitamente. A votação para eleger a melhor longa-metragem e a melhor curta-metragem decorre de 14 a 19 de janeiro. Entre a seleção de curtas-metragens, a última palma de ouro em Cannes. Cães Ilhados, de Sérgio Avedikian, conta a história da erradicação dos cães em Istambul no início do século XX. O nosso princípio é ir buscar os cinéfilos a casa e depois recorrer a todos os modos de distribuição, a televisão ligada à internet, os smartphones. Assim, multiplicam-se as possibilidades de mostrar a criatividade do cinema francês. É uma maneira de tirar partido das novas formas de distribuição, dos novos comportamentos do público num momento crucial da história do cinema no mundo inteiro. que é um momento muito charniante na história da explicação cinematográfica e no mundo inteiro. O que é o seu nome? Você está em Paris para o seu dia ou para o seu dia? Hoje você vem comigo na discoteca? Eu mixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.